Que foi uma coisa que você falou que eu achei muito bacana, que você falou assim, que no céu tem espaço para várias estrelas brilharem. Você mandou isso para mim no WhatsApp e eu queria te agradecer aqui de verdade por falar isso, porque eu também estava nesse poço que você passou. Meu canal já não era mais tão famoso quanto foi, eu estou remodelando com as degustações e você, cara, teve um pensamento que é muito, muito interessante, que é de deixar todo mundo brilhar. Você não nega e fica falando assim, Nana, esse aqui não pode ter podcast. Você falou do Christian, que ele não tem contato nenhum com você. Inclusive ele chamou para vir no Flow e ele ignorou. Não ignore, Christian, venha e deixa o Monark ir lá. Nós juntos podemos fazer um barulho muito maior. Eu não conheço os vídeos do Christian Figueiredo, mas eu acredito que seja ruim. Não, mas ele é um cara relevante, Lorde. Não é chato. Mas você é um velho de 40 anos, você vai ver um videotinho. Se os vídeos no YouTube não recomendou para mim, é chato o vídeo dele, é ruim. Mas você acha chiquititas ruim também? É lógico que é ruim. É ruim para você ficar um velho. Não quero ver. Não, mas não tem nada a ver, Lorde, você está falando besteira. Isso aí não tem nada a ver. É ruim, lógico que é ruim. Sim, para você é ruim, mas se ele tem o público team dele, é legal, não é? É, eu acho que o formato, ele copiou bem, tá ligado? Fez bem e... Eu acho que não é o meu gosto também. A conversa, tipo, ele traz as pessoas do universo dele e eu acho que... Eu nunca vi, hein? Eu nem sei o que é. Eu só sei que é ruim porque se o YouTube não recomenda algo, aquilo é ruim. Então, às vezes, você não erra o perfil para o YouTube estar te acolhendo. Tem várias paradas que o YouTube não te recomenda, pô. Não, o que é bom, o YouTube recomenda. O que é bom, o YouTube recomenda. O YouTube não erra. Não erra nunca. Não erra nunca. Não erra nunca.